Para nós, conhecimento é uma via de mão dupla. Aprender e ensinar são disciplinas inseparáveis, que não só se completam, como se misturam, num processo constante de construção. Um processo onde a discussão em alto nível e a união de teoria e prática são fundamentais, e que só funciona quando estamos em boas companhias. Como a companhia dos executivos e gestores, que impulsionam suas carreiras com os nossos programas de pós-graduação e programas abertos nas mais diversas áreas de conhecimento. Ou a companhia das organizações públicas e privadas, que contratam nossas soluções customizadas e participam das nossas parcerias empresariais, trocando experiências e acelerando seu desenvolvimento. Um modelo eficiente, que sempre traz de volta esses executivos e organizações, seja para participar de novos programas ou para trocar experiências sob a orientação dos nossos professores. Networking, que acelera o desenvolvimento de todos os nossos parceiros. A construção de conhecimento tem todo o suporte que precisa na nossa estrutura. Centenas de professores, núcleos de geração de conhecimento, quatro unidades próprias associadas em todo o Brasil e alianças internacionais com escolas de negócios de todo o mundo. É dessa forma que contribuímos para o desenvolvimento sustentável da sociedade e dos nossos parceiros. Nós somos a FDC. Fundação Dom Cabral. Você entre as melhores companhias. Fundação Dom Cabral. Fundação Dom Cabral. Obrigado.